E aí galera, beleza? Fibat está aqui, bom galera Estamos aqui com o Esconde, esconde Fortnite Versão 2 Ah, não acertou em mim Ai, não tá... Ai, no meu pescoço Desgraçado E gente, estamos aqui para fazer Uma partida super diferente Temos uma nova participante A Bárbara Atemporal E o Thaíri está com a fantasia do Fortnite Deixa eu mostrar para vocês Galera, até o Thaíri está com a fantasia do Fortnite Ele está preparado para a batalha Mais do que nunca E outra coisa, galera Estamos com todas as Nerfs do Fortnite Porque aqui nós temos as Mini Nerfs Que é essa que acabou de chegar hoje Essa aqui vocês já viram no outro vídeo E a outra está... Aqui Ou seja, nós temos 3 Mini Nerfs E isso aqui é uma Nerf? Isso é uma lhama, Peck Isso é uma granada de lhama Isso é só um prêmio Então nós teremos 3 Mini Nerfs A Nerf grandona E como que vai funcionar, galera? O pegador irá utilizar a Nerf grandona E os escondedores vão ter pela casa espalhadas 3 Nerfs 3 Mini Nerfs E balas espalhadas pela casa A partir do momento que você pegar uma arma E atirar na pessoa Essa pessoa fica 10 segundos parada Por exemplo, se o Plex estiver correndo Eu atiro nele e ele tem que ficar parado por 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5... Só que... Essa arma é mais utilizada para vocês atirarem no pegador Mas nada impede de vocês se auto-atirarem Igual no Fortnite Eu posso fazer isso aqui, ó Aí você tem que ficar parado por 10 segundos Mas pode Mas bom, galera Vamos começar Eu vou ser o pegador Então eu vou botar já aqui a GoPro E bom Eu vou recarregar aqui, então Prepare-se, viu, galera? Você vai perder, você vai perder, você vai perder, Matisse E eu também vou espalhar essas Nerfzinhas pela casa Então bora Bora lá, galera Uhul Bom, galera Estamos aqui de novo No meu local preferido Que é fora de casa Onde a gente faz a nossa contagem Bom, hoje o dia está bem ruim Está chovendo o dia inteiro Literalmente chovendo 24 horas Mas isso é uma boa coisa Para quem quer brincar dentro de casa, galera Então eu estou dando um tempinho para eles Eu vou dar um minutinho para eles se esconderem E a partir de um minuto eu vou entrar E vou pegar todo mundo Lembrando, galera Que eles vão ter arminhas e balas espalhadas Ou seja, se eu tomar um tiro É 10 segundos parados Então... Daqui a pouco eu volto Quando eu estiver pronto para invadir essa casa Vamos lá Lembrando, hein Vamos fazer uma estratégia Peraí eu tenho uma estratégia Vem cá Que estratégia é isso? Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Vamos sair Vamos sair Vamos sair Você escolhe Vamos lá Chega, chega Chega todo mundo aí Chega todo mundo aí Não Essa artilharia pisando na escada Está meio revolta Vem cá Seguinte, galera Já que Já que tem essa regra aqui da pistola E se todo mundo ficar escondido aqui atrás da parede Quando ele for subir a escada Mas não cabe Não cabe nem Claro Uma aqui, outra aqui Outra aqui, ó E aí quando ele for vir Geral atira nele Não só faz o que mesmo Mais um minuto E aí a gente se esconde E a gente desce e se esconde em outro lugar E fica fazendo isso Pega munição e fica fazendo esse negócio Vamos lá, galera Eu tenho uma estratégia de excesso Cara, a gente se esconde em um canto E aí quando ele for subir A gente mete o batalho aí Eu não vou nem esperar ele aparecer no filme Tem uma bala no meio Mas estão todos escondidos Bom, galera Vamos lá Está na hora de invadir Aperta a campainha e entrou Ok A gente já entra aqui no SUS Porque se tiver alguém A gente já pega na bala Bom, pelo jeito a galera já pegou um pouco de munição Porque tinha munição aqui Tem munição ali também E beleza, galera Pode ter gente em qualquer lugar Uhul Beleza Nada por aqui Eu escutei um barulhão lá em cima Eu vou lá pra cima Eu vou lá pra cima Eu vou lá pra cima Quem fez o barulhão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Não pegou, hein Não pegou Viu, minha gente Agora vocês estão ferrados Ó Estão escutando o barulho Ai, meu Deus Ai Dez segundos Dez Ai Nove Oito Trinta segundos Sete Vai, galera Rápido Seis Rápido Dez Cinco Quatro Eu também Outro tiro Então mais dez segundos Dois Um Vambora, vambora, vambora Vou dar tempo extra não Mas calma Não dei nenhuma olhada aqui, hein O Peck pode estar aqui ainda Peck Será? Não Seria um disfarce perfeito O Peck não ter ido com eles, né Porque ele estaria salvo aqui Peck Peck O Peck tá de Rex Então é só achar algo verde Opa Ou você cutuca Até achar alguma coisa Sai daí, Peck Sai daí Opa, errou Sai daí, Peck Levanta daí Levanta Tomou Vou descer Vou descer Então, cuidado Ai, meu Deus Eu tô vendo você aí No closet Ai Errou Ai Ai, meu Deus Ai Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos ver se tem bala Tem bala Pega, pega o nosso Pega o nosso Pega o nosso Nada aqui, nada aqui Eles tão lá em cima, galera Mas calma Antes disso Agora, galera O esconde-esconde mudou O esconde-esconde mudou Tá virando guerra Então, vamos Ok, aviso Ih Ih Eu tenho que tomar cuidado Ó, tô na bala, hein Meu Deus Eu tô morto O Peck tá só de vigilante ali Tá só no Game Mode 3 Ah, tô vendo o Mac ali atrás Ah, meu Deus Errou Eu tô no fogo cruzado Tá, nada aqui no quarto do Tair Ai, meu Deus Errou Beleza, peguei o Mac, galera Não Cadê o Tair? Tá aqui atrás? Não Acabou minha bala, galera Acabou minha bala, galera Não Acabou minha bala Eu preciso trocar minha bala Aqui, eu já tinha deixado um Um pitch preparado, galera Eu sei que não é o pitch do Fortnite Mas tá funcionando Tair Não sei se Tair tava lá em cima Sei que a Bárbara tá Mike Que susto, Mike Que susto Tá legal Ó, tá a Bárbara e o Tair Oi Dez Nove Oito Sete Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Opa Ele errou E agora Tair Toma, Tair Tair foi pego Essa era a minha última esperança Me dê essa arma Que eu vou precisar agora dela O que? Mike Ó, o Mike tá roubando Fui trancado Toma, Mike Toma a bala Agora, gente Eu vou usar As duas armas também Aqui, ó Tô preparado Filho da mãe Ai, dez Filho da mãe Fez uma ótima distração Nove Oito Sete Seis Ai, dez Ela vai ficar assim pra você Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Errei Tudo bem Hora de usar as grandes armas Quase Quase Bárbara Tá tenso, galera Uh, quase Uh Tem bala ainda Tem bala ainda Tem bala ainda Ah, pegou Logo que eu fui pregar a bala Cabou a bala Eu pensei que ia ficar na lupa infinita De você tirar a escada Eu não conseguia me arrepiar Mas a gente chegava Eu pensei que a bala Vai ficar O dia inteiro da minha parra E eu parado E aí, galera Primeiro O PEC foi o pior, gente Ele nem atirou, né? Não, mas ele tá Pacifista, né? Toda de guerra, não, galera Aqui não vai Dinossauro Já Já foi cinco, o PEC Já morri Já Bom, galera Chegamos ao final Ai, meu Deus Tô Dez Nove Mas, bom, gente Chegamos a mais um fim De mais um esconde-esconde Fortnite Só quero pedir a ajuda de vocês Pra deixar o like Bastante nesse vídeo Manda esse vídeo Pros seus amigos Pro seu primo Pro seu irmão Pro seu avô Pra todo mundo que você conhece E, gente O que vocês acharam Dessa partida, não, PEC? Não Tem que ficar pausado Por dez segundos, PEC Pausou É o desafio do pause Com o Fortnite Eu achei que o PEC Nem devia ter participado do vídeo Porque ele morreu tão rápido Que nem teve chance Nossa, moço Eu acho ridículo Eu não gostei disso Porque vai ter retorno Porque no Fortnite Versão 3 Que daí Você vai gravar Aí eu vou mostrar Pra vocês Caraca Caraca O Thaír, não Olha o look do Thaír O cara tá de chapéu Óculos escuros Bota a touca ainda, Thaír E o Jorjão, né? O Jorjão Olha ali a cara do Jorjão O Jorjão tá pedindo socorro Mas bom, gente Vamos encerrando o vídeo por aqui Se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever No canal do Thaír Do Mike Do PEC E no canal da Bárbara também Né, Bárbara? Mike, o que é isso? Não, pera aí, Feberes Ó Eu vou deletar a gravação da sua câmera Se você não dançar Uma dancinha Mas bom, gente Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau, pai